Há 35 anos, o borracheiro João de Deus mora e trabalha bem ao lado dessa galeria. Aqui, o medo que a casa desabe aparece no período chuvoso. A rachadura nas paredes ameaça que uma tragédia aconteça. Transborda dentro da casa, a gente tem o maior medo porque é milagre que a casa da enxurrada não levou. Porque a galeria é só um pedacinho muito estreito e agora esbarreirou tudo. Está praticamente sem barreira nenhuma, a água desce livre. A galeria passa pela avenida Pedro Freitas, bairro São Pedro, zona sul de Teresina. O problema já é antigo. Quando chove, o local fica intrafegável. Além das casas que são invadidas pela enxurrada. Segundo moradores, o acúmulo de água na galeria já provocou morte. O solo dessa galeria não existe mais. Então está havendo a infiltração e essas casas aqui perto vão cair, brevemente elas vão cair. Fora as consequências de doença, porque está juntando água, como tem aqui perto a água juntando. E aqui não tem uma proteção, as crianças poderão cair aqui dentro. Enquanto o povo pede inverno, nós pedimos seca. Porque com a chuva aqui, para nós é um sofrimento. Esse é um problema enfrentado por muitas comunidades de Teresina. Só aqui na zona sul onde estamos, a quantidade de galerias é tanta que a própria SDU Sul não tem um número preciso. Muitas delas necessitam de reparos. Mas enquanto o tempo passa nesse período chuvoso, para quem mora perto, é de causar muito transtorno. Essa galeria passa bem em frente à casa desse mototaxista. Ele conta que foi preciso elevar uma faixa de tijolos na porta para impedir a entrada da água. Revoltado com o problema, ele denuncia. Aqui você pode filmar por debaixo da galeria, está toda derreta aí, cheia de areia, cheia de entulho. E aí a tendência é cada vez aumentar mais a areia e a água expandir mais no bairro. A prefeitura tem funcionário aqui, ela paga funcionário para fazer essa limpeza. Eu vejo os funcionários vindo, só que não estão fazendo a limpeza. A Superintendência de Desenvolvimento Urbano, SDU Sul, já está na ativa para suprir a necessidade dessas comunidades, com a manutenção das galerias. Quanto às denúncias, a prefeitura conta com a colaboração das pessoas. Quando está próximo do inverno, o que a SDU faz é uma programação de dar limpeza de bueiros e boca de lobo. Mas durante todo o ano a gente trabalha muito por reclamação da população. A comunidade pode nos procurar, fazer denúncias, que a prefeitura está aqui pronta para receber essas denúncias e tomar providências.